Olá, meu nome é Márcia Valéria Teixeira Rosa, sou professora de História da Arte na Unirio. Gostaria de cumprimentar a comissão de organização desse 12º Seminário do Museu Dom João VI e o 8º Colóquio Internacional Coleções de Arte em Portugal e Brasil, século XIX e XX, pelo aceite da minha comunicação. Passo agora a compartilhar com vocês parte desta pesquisa desenvolvida há cerca de um ano e que vem o encontro deste tema central, que é a arte de lidar com as adversidades. Pago para vocês hoje, então, a trajetória do Museu Lucílio de Albuquerque, da criação à dispersão. O objetivo é entender a trajetória deste museu, Lucílio de Albuquerque, a sua criação em 1943, até o despejo do imóvel do bairro das Laranjeiras, após intensa atividade. E, finalmente, a dispersão do acervo. Após o falecimento do pintor Lucílio de Albuquerque, Georgina vai promover toda uma organização e um plano museológico que vai catalogar e inventariar, através de fichas, todo o acervo do casal. Então, a partir de 1945, ela vai abrir o museu publicamente, funcionando sempre aos fins de semana. É importante, nesse momento, o pioneirismo desta ação de Georgina, considerando, então, que apresentar essa importância do museu para o cenário artístico e museal na capital carioca e a recepção da imprensa, tendo em vista ser poucos os exemplares de casas-ateliês, casas-museus. Então, essa ação, essa iniciativa de Georgina, corrobore muito para a valorização do patrimônio cultural. Mas, infelizmente, por uma ação judicial, ela teve que abandonar o imóvel e que decorreu também da dispersão de todo o acervo. Apresento também o papel da Georgina de Albuquerque, como esposa, sempre muito afeta ao seu marido, sempre com uma memória afetiva e a faz organizar este museu de uma forma particular, valorizando o trabalho do marido e lembrar também que foi a casa em que eles viveram durante longos anos. É o papel dela como artista, companheira também do marido, nessa profissão, não só como pintora e também como conferencista em várias cidades fora do país, sempre levando a arte para o público leigo, nessa preocupação. E daí também, no outro papel de Georgina, como professora. Ela presta o concurso e entra para a Escola Nacional de Belas Artes em 1927, local também que o seu marido atuou como professor, e vai chegar a gestora, que seria o quarto papel que Georgina desempenha, chega à direção da Escola Nacional de Belas Artes e também gestora do museu do Cílio de Albuquerque, que ela organiza e administra. Este trabalho só foi possível através do levantamento no portal do CISGAM, que é o Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos, o levantamento através dos periódicos da Hemeroteca Digital, para entender a circulação das notícias e o quanto a classe artística valorizava a iniciativa de Georgina de Albuquerque. Fizemos também o levantamento das obras do acervo do artista do Cílio de Albuquerque no Museu de História e Arte do Estado do Rio de Janeiro, o Museu do Ingá. Este trabalho também foi auxiliado pela orientanda de graduação da Escola de Museologia da Unirio, Nicole Castilho, Heininger, que também neste processo avançou nas pesquisas e que culminaram com o seu trabalho de conclusão de curso. Então vamos a algumas considerações. Então, como eu havia dito, o Museu Lucilio de Albuquerque vai ocupar a casa onde o casal viveu. Este museu vai ter uma vigência de quase 20 anos. Então, a dona Georgina vai fazer o inventário e a ficha catalográfica de cada peça. Essas fichas hoje encontram-se no arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro. Como vocês podem observar, todas as paredes e salas são preenchidas com várias obras. Então aqui, essa reprodução do jornal Malho, em 1951, mostra algumas das pinturas. Uma das atividades que dona Georgina vai desenvolver à luz da sua experiência no magistério será o início desse curso para crianças, o curso de arte infantil. Crianças de 6 a 12 anos que vão ter, aos fins de semana, nos jardins da casa, essas aulas. Também, ao longo da semana, a dona Georgina vai propiciar que as crianças que moravam no bairro das Laranjeiras tivessem livre acesso ao jardim da casa. Nessa foto, a Georgina aparece com a ladeada pelas crianças. E essa foto vai estar nessa edição do Correio da Manhã, em abril de 1948. E em outro ângulo, mas na mesma ocasião, vai aparecer em outro jornal. A importância que dona Georgina dava a este curso de arte infantil era oferecer às crianças várias técnicas e incentivá-los a um olhar, a uma educação artística. Ela sempre valorizava que essa educação viesse das crianças para que no futuro elas se tornassem adultos mais conscientes. Então, aqui, como eu falava, uma foto na mesma ocasião, mas em outro ângulo, aqui da revista O Malho, no mesmo ano, mostra a dona Georgina entre as inúmeras crianças que acorriam para o museu e, com certeza, junto às famílias. Então, logo em seguida, uma das atividades que dona Georgina vai desenvolver no museu, além das conferências que eram realizadas durante a semana, nos fins de semana, a dona Georgina dedicava-se principalmente à atividade de ensino. Então, aqui, nós vemos duas fotografias reproduzidas na revista mensal Vida Doméstica, a revista do lar e da mulher. Então, nessa revista, nós vamos observar os trabalhos das alunas que posam ao lado da mestra, lembrando aqui que essa atividade do museu era dedicada, esse curso era dedicado às jovens. Então, nesta revista Vida Doméstica, dona Georgina será entrevistada e mostrará essa trajetória da sua vida nesses papéis sociais que ela muito bem desempenhou. Então, aqui, na primeira fotografia à esquerda, vemos a dona Georgina de Albuquerque e uma de suas alunas. E na fotografia, no número da direita, vemos a inauguração, o dia da inauguração, a exposição dos trabalhos e que era também acompanhado pela imprensa. Retornando à imagem anterior, nesta reportagem, cita também a visita de autoridades do governo como prefeitos e secretários de educação que visitam dona Georgina quando recebem a notificação de que o museu deveria encerrar as suas atividades e a casa seria demolida. Portanto, uma das jornalistas, historiadores e próximos à dona Georgina, Celso Kelly, vai assinar essa coluna Letras e Artes no Correio da Manhã e ele, entre outros, será um grande entusiasta das atividades do museu e acompanhava a trajetória profissional de dona Georgina e vai se manifestar através da sua coluna contrário à ação de despejo que vai ser movida através do proprietário do imóvel e que vai gerar a dispersão do acervo do Museu Lucilio de Albuquerque sem dar tempo para a dona Georgina se organizar e levar a este acervo, acomodá-lo em um único endereço. O que fragiliza muito a dona Georgina porque o seu sonho era manter o acervo todo junto. Então, aqui, numa dessas reportagens que se reporta a ação de despejo, Celso Kelly vai discorrer sobre o reconhecimento do trabalho da dona Georgina e uma denúncia contra o descaso das autoridades municipais e federais naquele momento. Numa dessas dispersões, as obras vão se alojar no Palácio Guanabara e no Parque da Cidade. Dona Georgina, inclusive, pede ajuda a estes colunistas, a estes repórteres, articulistas, colegas, que vão se manifestar através dos jornais tentando impedir a remoção desordenada desse acervo. E ela pede, em um dos artigos do jornal do Correio da Manhã, ela pede, inclusive, a ajuda do articulista para que sensibilize o governo municipal para se colocasse, se estendesse a linha de ônibus da Gávea que pudesse ser estendida até a rua onde ficava o Palácio do Parque da Cidade. Então, ela diz que o local era muito bonito, arborizado, não era o local mais adequado que ela imaginava ficar o acervo, mas o maior desejo dela era que as obras não se dispersassem. Então, depois, a prefeitura vai adquirir a coleção e, infelizmente, ela vai ficar dividida entre o Museu do Ingá, parte da documentação vai para o Arquivo Geral da Cidade e algumas obras que ficaram no Palácio Guanabara sofreram danos irreversíveis tentou-se fazer um processo de restauração, elas estavam num porão jogadas, algumas poucas estavam no Palácio penduradas na parede, mas a grande maioria estavam jogadas, mal acomodadas, no Palácio Guanabara e, em função do período pandêmico, nós não podemos verificar em que condições essas obras estão atualmente. Trouxe para vocês aqui o autorretrato de Lucílio de Albuquerque, uma das obras identificadas, uma das obras que nós conseguimos identificar dos artigos dos jornais, como vocês podem ver a seguir. No canto da sala do jornal Malho, de 1951, um ângulo que o fotógrafo registrou, entre alguns paisagens, nus, cenas históricas, temos aqui o autorretrato de Lucílio de Albuquerque, que atualmente faz parte do acervo do Museu do Ingá em Niterói. Outra obra que nós também podemos localizar no Museu do Ingá é o retrato de Jorginho de Albuquerque, executado em 1920. Infelizmente, ainda corroborando com o tema de crise institucional e descasos, infelizmente, o estudo para esta obra que estava no Arquivo Geral da cidade foi roubado entre tantas outras partes de acervos, da coleção do Lucílio, acervo do Pedro da Passos, entre outros, foram roubados em 2006. Mas a obra, a tela que pertence hoje ao Museu do Ingá ainda está sob guarda deste museu. E por isso, essa trajetória dessa instituição, ela guarda, ela reserva muitas diferenças, muitas nuances descasos, que vai comunhar, infelizmente, com a separação desse acervo. Uma outra tela que também identificamos numa das salas da casa, é essa paisagem titulada Ruínas em Grandos Reis, não datada. Nós podemos identificá-la como parte de uma das obras que foram expostas na exposição da Caixa Cultural, organizada por Piedade Greenberg em 2016. Aqui eu agradeço a atenção de vocês e espero, então, as perguntas no momento adequado. Muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL